E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no CalaRibasuloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vem tempo de novo aqui no CalaRibasuloHD, vai se inscrever, deixa o like, então bora lá reagir as batalhas, bora, bora, vai deixando o like. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Pra te tirar, você vai ficar no quase Chutei a Sofia, pum, cê bateu na trave Só que eu não, você sabe que eu falo há meses Como eu sou baiano, eu chutei e parei na rede Ela acabou na rede, na improvisação Tem pouca rima e muita gesticulação Você bateu na trave, eu mando se foder Cê não entende que quem errou, porra do gol aqui foi você Ah, calma, faço isso só pra tu entender É, gesticulo só pra você ver Isso é freestyle só pra você entender Aquela gesticulação, toma pra você Toma pra mim, me toma pra mim Vai ter coisa prazer e aí tudo vai chegar no fim Eu tomo pra mim e vou lá com a barra funda Depois eu te derrubo e cê enfia na sua puta Ah, mano, cê sabe agora que eu já analiso Não, não, você tentou Só que eu me esquivo Eu me esquivo agora Porque eu sou demais Me esquivo e tem você Eu cheguei por trás Cê jogou por trás Eu não entendi Ele chegou por trás Disse o MC Mas pra mim esse cara só tem pedulância Pega o dedo de volta e fica com a minha ignorância Ah, fico com a sua ignorância Mas você sabe muito bem que pra mim é só arrogância Fica com a ignorância Eu tô na disciplina Cê é a look e improvisa Então fica com as minhas rimas Fala que nível é fraldinha Sinceramente é que eu não me iludo Posso ser fraldinha e ser bebê Porque eu sou a maior pureza desse mundo Tem que aprender que eu vou mostrar Infelizmente vai impactar Eu não sei qual é o seu motivo Mas hoje esse neném aqui vai chorar Te mato como se eu fosse o Blade Eu te piso com o Spring Blade É claro que você é bebê Ganhar de mim Tá metendo o Johnson's, baby Acho que você não tá rimando nada Quando manda sua levada Pode falar o que cê quiser Porque esse é fico Richard Hill tá de P.O.R.B. Eu, meu camarada Adivinha, meu mano, o que eu faço Sinceramente você sabe eu não ramelo Fazer perfume que era do Carros Mas vai ser com Carros que eu te atropelo Então dizia Já que são produtos de criança Cê vai perder Agora você entendeu Porque toda batalha que eu colo Eu cheiro a bebê Cê cheira a bebê Porque seu nível ainda não evoluiu Já que cê é café com leite Mano, num macete Cê sabe que você sumiu No momento eu te mostro Que o Apolo rima nesse ódio É produto de criança Papete do Celinha Pro primeiro lugar desse meu pódio Não, sinceramente é normal Eu vou trazer rima no instrumental Eu vou pegar um lenço Me decido pra ver se eu limpo Sua cara de pau Tem que perder Agora eu vou bater Não entendeu, vou dizer Essa batalha eu não vou alisar Eu não vou pra catar Que puta de bebê É Não, você só tá falando merda mano Sabe que você nunca que foi meu oponente Nem muito menos concorrente Você sabe que no momento meu mano Cê não é inteligente Nem tem uma outra patente Você sabe no meu mano Venha do Apolo meu mano Tente novamente Na verdade mano Jossos baby Ele não arde os olhos Mas todas minhas rimas Tão ardendo na sua mente Tão ardendo na minha mente E sinceramente Cê sabe que você é sequela Ao invés de arder E me incorromper Eu peguei suas rimas Aí eu aprendi com elas Ó Então agora você tem que ver Por isso mesmo meu parceiro Cê sabe eu vou mostrar Eu acho que você é o saponete Mas toma cuidado Que isso é errado Se você deixa escorregar Aí Meu Deus Aí Ó Na última rima Ele apelou pra pederastia E mostra que no meu nível Ele não tem um terço E já que o assunto do round Foi beber Rimando mal desse jeito Acho que cê caiu no berço Você tá ligado meu parceiro Que no momento Você já toma apavoro Tipo a criança Essa é a hora do choro Eu não tive Mas meu filho vai ter um berço de ouro Que isso é o que eu não tenho E você não tem nem blurry E o nacional já em dois perdeu Não vou ter posse de criticão Cara que tem o tempo Que a gente tem que E as caminhãs me sedeu Só que de verdade O Mike para Mas continua Por toda rua E a bandeja Quando eu nada voltei Independente A minha cena continua E é dessa forma Que eu ainda vou te manter De verdade Jaquana agora Você vai morrer Na verdade eu mato ruim, bato o que cê fala Fala que me busca na E.B. há 8 anos Te lucro na meu mano, depois te macho no Valhalla Hoje cê atende, confia a vida Porque de verdade eu vou te suporte Depois deixo pra te matar na almeia Mas por enquanto essa porra é sem corte É que eu devo chamar em casa É por isso que cê já perdeu Por enquanto eu não vou vender 8 anos Esse ano o Valhalla é meu Ok, ok, ok Ok, ok Não é nada Não, não E.B. há 8 anos E.B. há 7 anos Eu peguei na primeira fase Mas é só cê não tem moral Porque você quer falar comigo Inclui suas sociais sem tal E depois você falou do Big Mike Me mentirou do nacional A B.A. eu peguei na primeira fase E o nacional cê perdeu igual Fala pra mim, você deu a primeira também Tá ligado? Você não tá na espécie Porque eu tô falando a verdade E isso não significa que desmerece Cê falou do nacional Eu respeito o Big Mike Que ele é o monstro da espécie E ele é o representante do MC Que São Paulo merece Eu vou te dizer que você é fraco E é que cê não tá do legado Nós dois temos um estadual Na verdade você tá errado Porque cê falou do estadual Nessa eu vou corrigir Você que é campeão estadual Eu não sou campeão Eu sou 30 A serviço de God Trazendo a mensagem Eu me sinto até um apóstolo Mas não vou cair nessa aí de God Hoje eu quero rimar sem rótulos Eu não quero me rotular Quero quebrar a sua Só rótula Você tá com a voz Meio rasgada Se for pesquisar Deve tá rotulado Por isso que agora Eu solto o tanhão Igual a rotula E é por isso que não adianta Mano que agora me intitular Até porque Não é God to Body É o Big Mike Que faz a carreira Eu não tenho rótulo Porque eu não sou produto Dono do mercado Eu tenho a prateleira Cheia De mantimentos Rimas que não são vencidas Rimas novas que eu solto na hora Você pode ir com Aquelas não são batidas Você tá afiada com a espada Só que agora na frente cê cai Você trouxe até sua espada E na sua frente Sou Afro Samurai Afro Samurai Então você perde essa semana Que eu terei o cara Que matou seu pai Ou seja, eu tomei da sua bandana De mim cê Não é Que eu tô de Penal decifrando Cê tem uma canta na fiada Só que eu sou rator e ranço Sem medo Vocês Eu Só Poesia sim Por isso que a poesia Ela exala de mim Onde eu tô é uma festa Toda festa feliz Então eu lhe apresento Hoje o Projeto X Cê saca Cê vai me saca E te ataca Que eu tô pra te bater Porque pra mim Cê é uma vaca Eu tô nessa porra aqui Para tirar onda Você tem prateleira Você que vende Mas eu que tenho o poder da compra Cê tá enterrado? Tu é muito fútil E se tu tem uma prateleira E ninguém compra Então teu produto é inútil O povo clama O povo pede E os caras já jogam como Xinho pra cima Terceiro round E não canta Quem quer ter strut? Vai vir no sangue Sangue Cês querem mesmo? Então começa, certo? E quem quer ter ser o round de cabuloso? Grita assim Sangue Vem 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 Vai levantar a mão Vai levantar a mão Vai levantar a mão Eu amo o round Eu faço o round Eu faço o round Eu quero ver matar esse cara Minha voz tá roca de eu fazer rima De eu espalhar isso aqui nessa rotina Minha voz tá rasgada Isso não é uma falha Quanto mais ela se rasga Mais ela se espalha Se rasga Mais ela se espalha Mais eu poderia rasgar Até a folhinha da batalha É o projeto X Com essa rima vocês gritam Festa estranha Com gente esquisita Quanto não tá legal Pelo jeito meu pivote Esse cara tomou um pau Festa estranha Com gente esquisita É a festa que eu gosto Não é batalha de rima Não é batalha de rima Eu amo essa festa E mão pra cima Eu também amo As batalhas de favela Mas eu cheguei na sua festa Como um bolo é só pra vela Vai Comer um bolo Eu te dou um bolo Aí meu mano Para mim você é um tolo Só que nesse caso eu vejo Você pode ir a só pra vela Mas o aniversário É onde tem desejos É desejo É isso que eu vejo Sua rima fraca Agora eu desejo Por isso que eu tampo e eu almejo Igual o TZ Vadia Fala pra mim aí Qual é o seu desejo Isso Eu até queria dizer O meu desejo pra você Mas você não é um gênio E não vai me conceber Você tá esperando Quando no clima O gênio tem três desejos Eu te ganhei com as minhas três rimas Eu sou o gênio da realidade Do jogo foraz O que sai da lâmpada E fala filhão Corre atrás Até porque Eu não tenho a questão Pra relasar o desejo Nem com a bola do dragão Então é isso Fechou 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 E agora você descobre que vai pro ventre Só que na batalha te dou calmante pra sempre É, vem com diante, cê nunca mais acorda Você já sabia que tá vindo, você se sufoca E não adianta, vem com essas rimas de verdade Gritando, eu rimo desde os meus três anos de idade Sua gente é verdade, tudo que eu rimo é apenas sinceridade Isso é notório, não conheço gold no beat Se contente, isso é notório, pois eu rimo pra ser pique Você tá entendendo, cê falou de calmante Mas hoje o Tavim, seu verso é entendiante Cê quer ser um remédio, eu quero ser aqui sim Você é ritalina, mas eu sou ritalin Você quer ser um time de estipados E hoje tá ligado, leva o seu topo pro Espírito Santo Seu corpo o Tavim matou, carregou E cheguei tipo pica-pau, eu quero meu doutor Eu vou levar seu corpo para o cemitério Você se flore, você vai virar um remédio Você vai me dar um calmante, pois o rei tá no trono Com essas imas de merda, acabou de mesmo, me deu sono Mano, eu quero ficar rico, depois eu vou decidir Será que é bucate ou não vou Eu não sei o que esse cara tá falando Mas eu vou curar seu corpo como se eu fosse Rambo Esse cara, mano, sempre desanima Eu já entendi, mano, porque eu sei que cê é a pina Eu tô me sentindo até num jogo de palavras Tubarão, o cara rima e eu te acerto para a pina Esse cara vira, o cara rima na sua cara É melhor entender porque minha rima não é pronta Tem que perceber, tem que se render Tem que ver que essa rima aqui é exata Eu percebi o tix fixo no seu cordão Esse cara é cuzão, sinceramente, seu semelho Hoje eu vou pegar o curso tixo no seu cordão Vou plantar na terra, depois te pendurar nele Te pendurar nele Mano, cala o meu cavalo, vai pro Facebook Você tá atirando como Rambo Mato esse cara, eu atiro e coloquei a Luke Cara, sabe como eu faço na batalha? Percebeu que agora que você é uma cara pina Ele tá falando lá até no tubarão Ataque com minha cara e eu ataque com a minha rima Porra, deixa o que eu faço desse jeito, mano Tá ligado que cê vai perder Tenta fazer isso e não consegue Porque você sabe que agora eu vim te empreter Eu também queria ficar rico Mas cê sabe que eu te matei Por essa batalha na batida Eu queria ficar rico e eu fiquei Vamo, 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 vamo Vamo desse jeito Eu vou fazendo minha batalha Sempre vou mantendo meu respeito Eu queria comprar uma lamba, eu queria comprar tudo Só que sabe que eu me controlo Graças a Deus esses gritos Com a batalha Comprei uma lamba e uma moto Eu não sou eles porque eu sou a Jota Minha vida é rua, eu não vivo no FIFA Então se aprende, meu mano, que você é um loco Porque você é um arrombado Minha vida é rua, é rima e pensado Agora você tem que me desligado Pra se entender que não é PS4 Isso também não é PS5 Mas até parece um videogame Que eu tenho controle e passamento eu brinco Então você já tá entendendo, mano Essa que é a situação Aperta o G pra esse feliz Pra ver se tem mais da improvisação Pra ver se vai dar improvisação Mas tá ligado que eu já decolo Rime boa, fala, não precisa apertar o X A minha vida logo eu contoro Porque seu flor é 10 A sua rima é 5 E cê nunca tá no super 11 É claro que cê nunca tá no FIFA Mas se tivesse a cartinha era bronze Porque tudo que cê faz é baixo E o seu overal é de fraco Porque na batalha não há um lago Mesmo assim você se dá na pato Enquanto eu jogo como grão Eu sou como o próprio gato lá no São Paulo Você prefere seu overal alto Eu sou o saraco que eu sou pro gato Mas você não disse que minha cartinha Era de bronze que eu ali não merecia Você sabe, mano, o meu overal É aquilo ali que me diferencia Até porque, meu mano, você manda rima E aqui nós já nega Você é bíblica, eu sou o Bip Street Ou nós ganhou sua perna, nós quebra Por que que isso tem a ver? Não fico a split, tem pera quebrada Eu nunca vi isso, eu não sei você Ele tá falando assim, tá ligado É meu bar, não vou falando O que que foi, você tá no FIFA Olha a internet, ela tá gravando Sim, o Bip Street é a perna quebrada Eu não sei se você já seguiu, merece Só que você sabe o tabi Mandar rima, agora a rima dele enfrecesse Você falou a rima, agora você já se esquece Sim, o FIFA tem a perna quebrada Se eu falo de rua, você não conhece É, mas se era ruim, então vai no FIFA Eu não tô entendendo esse cara Acho que a mente dele é FIFA Mas se ele quer falar de FIFA Tá ligado que agora ele creme Eu te mato, pum, pum Com o latim do Zulusão, video game Com o latim do Zulusão, video game Só que agora você já tem empenho Paralho, Zulusão é diferente Cabelo branco e de um S3B Aí eu foda Aí você ocupa o papel É porque a FIFA também é minha rua A garrafa de copa parece um troféu Ué, ele quer falar que eu não pareço o Zulusão Sendo que o Zulusão é inspiração Ele faz improvisação Ele fala que eu sou o Zulusão Mano, agora eu não me calo Olha só quem tá falando É a copa do Fael de São Paulo Eita, tipo 1, 2, 3, 4 Já pra com você vou dar a vida Porque essa parada Meu pivete não deixa a cabeça baixa Eu tô me sentindo louco em toda batalha Que eu colo Só que com você vou ativar a quinta marcha Porque tudo que eu posso nessa batalha Você tá entendendo que hoje eu vou tomar posse Tô expondo a dor de branco humano Hoje eu uso tipo Merton Force Você não tem, não rima bem Por isso que hoje você bocou Nessa batalha você até sentou Só que de mim hoje você não passou Quem tá falando é o cara que bateu E o melhor de todos ele solou O que hoje veio com a bolada Ele vai dar uma surra nesse tal Kaidou De mim você não ganha nunca Que eu tô tipo na machajete Que eu tô pronto pra matar esse pivete Que só fala merda na internet Ai meu mano, pra mim você não tem brilho É natural Essa merda que você tem pra mim é só glitter Então fala que você tá na final Mas que perdeu para o Tonhão É no seu Twitter Cala a boca mano sobre o Twitter Com certeza eu nunca vou falar Que eu perdi para o Tonhão Você falou que você é Luffy Só que você tá esquecido Que Japones fez a sua criação Eu tô Luffy como o Japão Indo já pra parar o Tonhão Tendo um Luffy ou o Tonhão Sua melhor obra-prima saiu da minha mão Por isso que é muito fraco Eu garanto que você não é meu parceiro Falou que vai encantar assim com macha Mas você vai ter que sair da ré primeiro Você não entendeu que você é fraco E o seu carro não é dirigível Você tem um carro e eu tenho uma bicicleta Porque a minha perna sempre foi o melhor combustível Eu vou te abraçar na verdade Esse cara aqui nunca perfeitou Assim como você eu tô dando a vida Mas com terceira eu não vou tirar a sua Eu sei que você é um oponente forte E que você rima bem Eu vou te ganhar e vou te treinar em casa Pra você voltar preparado e ganhar semana que vem Tipo na Copa América Mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar chorando Será que você é tio de lá Quando eu arco em bancada Olha que você vai me encontrar Eu sei que eu nem mais não tô Mas querem que eu estivesse lá Deixa eu fazer Mando você tá de esmaio Sou tipo Rodrigo Passo na frente dá um raio Eu tô com uma malvadeza Você se fudeu A minha vontade ficou na Espanha No Santiago Parabéns O meu Brasil Eu sou tipo Rodrigo Eu sou um sonho Eu sou um sonho Eu sou batalha no pneu O tuamado vai te confusão O homem é o oi Eu sou uma irmã do Barcelona No fim do momento de ser vivo Mas a gente se enziona O nome não tá claro Você foi um prazer no caio Na batalha eu sou um monstro Você é Rodrigo, esse é raio Pena que tá no caminho Eu sou mata e sapatinho De um lado tem o raio Você é louca do martinho Ele tá fazendo meu flow Agora eu acabo assim Eu sou Neymar, até lesionado Você precisa de mim Você se envera porque é meu otário Ele ficou na final A relampa do martinho Pegou na batalha, tá teado É de Deus Não, 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 não Ele falou que é tchau É pra demorar, eu não vou dar boi Pra quem você fala, tá tchau Pra tu, agora você dá boi Preciso de tu Como eu vou responder Porque já tu é pra mim A balada é pra você Bate esse carro, meu irmão Já caiu seu fim A morte não vai me dar o seu otário Porque o meu chico é natinho Você vai pensar que o seu que é claro é otário Quando esse cara é otário Porque ele tá ruim pra você Estou sem fronteira Tem um e aí? Claro Não, não, não Não, não, não Não, não, não Que agora ele pode Não, não, não Não, não, não Que agora ele pode Viva de 3, 2, 1, Riva! Falo de ópera gol, ópera agora, meu mama no coxo É ópera gol, eu sou ópera, eu tenho várias novas no meu coxo Tá me pedindo meu namo, agora, esse cara nem retório Se não, esse varão vai perder, antes Eu tô já rima, aqui pra minha rota pro cheiro Hoje o youtuber não passa por cima, agora eu sou o doce Ele falou sobre a operadora, agora eu vou responder Hoje eu tô de final, eu tô nem ligando pra você Semifinal contra o primeiro semideus Usa semitar, se imitar não vai ser eu E é por isso que eles desvalorizaram até que eu apareceu e só apareceu Só que a Aki mano, você não compareceu Por isso que eu te bati a bala sua estrutura Você é japonês e eu sou Yasuki Eu vou compor minha vivência na sua cultura Por isso que agora mano, eu vou gap em você Porque encaixa no beat, isso é Assassin's Creed Porque meu mano, eu tô cortando o seu pescoço E depois disso eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade mano, eu vou falar qual que é a fita Porque eu te bato como MC E eu tô pendurando a cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora, pois não vale pra vestir Eu vou te dizer que eu tenho cabeça de gato no meu terreno Eu garanto que isso aqui tá no meu domínio Eu vou rimar nessa batalha como se ela fosse um tremio Ou, você falou que corta meu pescoço Pronto, eles querem minha cabeça premium Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga pro zero gênio Eu vou te amassar na sua casa Eu tô à vontade e aqui você se fudeu Garanto pra tu que eu tô na semifinal Mas diferente de você, não me acho semideus Pois humanos querem ser deuses Oh, sem semideuses na prática Aí a fã me fala mais alto que o diabo E em semifinal tem que ter um acima automática Oh, vou te mostrar com classe Irmão, aqui você não seduz Falaram que o Cló ia ganhar essa batalha Então você tá amarrado em nome de Jesus Se a carteira dessa porra não me domina Sofri o gás, joga o jabá não se denomina Mas se eles me reconhecem, eu tô em cima Que venha ser conhecido pelo nacional do que ser mais alto No sangue do que rima Que é você, eu nunca vi Você sabe por que você não tá carcerada? Porque se o assunto for carcerada O AJ não vai falar nada Se eu falar vai ter várias batalhas Que eu fui campeão E ele vai falar que ele consegue fazer um copo para ir pelo chão Porque é isso que você faz? Joga um copo de água O jabá é diferente porque eu demonstro mágica nas minhas palavras Você sabe que quando me vê cê some Sou mágico tipo Voldemort porque cê tem medo de falar meu nome Ô jabá, eu acho isso daí ridículo Realmente eu falei que cê é bom Mas cê conseguiu que somente é um cubículo Você sabe qual que é Ou podia mandar cê toma no seu oristício Mas quem disse que você é melhor do que os outros Só porque você tem um título Você não é melhor que ninguém Todos os MCs são capacitados Você é um MC monstro Te ganha lá no seu estado Eu sou bom porque aqui na batalha eu perdi duas final Então você é lenda Você perdeu três nacional Não me engano você me falar Agora ele vai me escolher Mas eu também não aguento o resultado Ele quer me falar de carteirada É meu parceiro, eu não sou melhor Carteirada eu também posso dizer Que foi um dos únicos a ganhar os quatro Big Four Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, ficou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Pum, isso que você vai perder Você não entendeu que agora você se fudeu Ele só emita uma campanha dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então bora seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Seja lua na rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são foda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Me inspirando em mim Eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e penso é diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é praticamente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no brau Você sabe, mano Pede a conta e caixa a comanda Se toma no brau Eu sinto o Emicida Te matei na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade é fusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você Sinta racionais Antiprovo que seu verso aqui é fraco É que sou de cu Eu sinto a MC Lã É pro V mas é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a fusão Mas tudo bem essa que é a sessão Eu não vou falar é mais porra nenhuma Tudo bem você da hora Tava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Disse que colecionava todas as cabeças de gado Por isso eu te chamei de Valdomino Santiago Não ia me ganhar na minha casa rapaz Na casa do senhor Quem tem 15 é quem tem mais Não use o nome de Deus pra ganhar seu canalha Você fala que adeus os pleques em toda batalha A Bíblia já falou Ser humano se prepara Que os falsos profetas começaram a botar a cara Como assim? Falo toda sexta-feira E se precisar Eu falo a semana inteira Se eu tô falando e se repete na quinta-feira Deve ser porque a profecia é verdadeira Mas foi você que usou o nome de Deus que não Então você tá citando o nome de Deus em mão Você é o Jesus Black Tá bom, você é o campeão Hoje você vai morrer para a sua melhor criação Realmente você é minha melhor criação Só que não aprendeu a respeito a seu irmão Usa o nome de Deus É pra me dar esperança Quando eu enxergo ele É imagem e semelhança Imagem e semelhança Só que essa é a presa Pois você peca Critica Não pensa Do ser humano Você é a própria doença Ele disse imagem e semelhança Você entendeu? Pecado e diferença Oh, primeiramente Deus Obrigado por aceitar O miserável como eu Pequei E ainda recebo amor Deus odeia o pecado Só que perdoa o pecador Essa rima é a Cristã Ela é uma batida Ele não tá entendendo Que a rima tá escrita Deus A terra está muito perigosa Pois usaram seu nome Pra ganhar o lá na loja Eu sou igual você Não sou comédia Eu rimo, faço ideia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulão Azigã Hoje eu me torno rocaque Já vou ser boboludo Porque não manda bem Sua história é do teu pai E eu a pago Ela também Então Vem ver com essa Sem licença Hoje o trono é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o do puxa saco Sem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou abaixo a cabeça E o Felicita pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrogo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on-form Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que você manda Eu me mato Ah, é Eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei Pra mostrar seu sujeito homem É Agora você sabe Que isso é tipo técnica Bora com esse microfone É armamento pélica Pélico Mato você Faço igual Pélica Eu acabo com você Agora tipo essa Acabo tipo Pélica Você tá na cruz Eu faço igual a Pélica Você vai encontrar Jesus É isso Eu mato É agora desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Você vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit Sou imagem e semelhança Eu pego Você não tem porque não faz Cristal Eu mato você agora Prova o que eu tô Um baile Você vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Você vai encontrar Jesus Meu povo que te deixou lá de novo Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou todos os MC na praça Por isso ele fala até de Ibérica Honestamente pra mim Esse cara aqui já não tem métrica Ele fala sobre um armamento que é bélico Enquanto a vestimenta que eu trago é ibérica Pra ele entender tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem Por isso que ele cara se fodeu Ser sujeito homem é muito fácil E ser mulher que nem eu É isso que esse cara aqui não vai entender Ele falou que Jesus é a semelhança da IAP E é por isso que agora você vai entender Se Jesus é réplico parece com você Bate palma Bate palma Cante falsificado da porra Olha o Schuller do Bright Bate palma Cante 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 palma Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha Já fica o papel Bate palma Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu anel A tua é muito doido Tá ligado teu cabaço Junior do Bright Cante palma 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 rima é lástima, Dr. Dwayne, depois que apanhar vai precisar de plástica, mano, a balada no papo batu, hoje cê vai se foder, o Mike Miro e o Excalibur, você não entendeu que eu sou pesado igual a Ronda, se é Excalibur, batalha é tabula redonda, são os quatro cavalheiros do apocalipse, você não entendeu e falou que é Egipte, coisa indomável, meu Deus que lástima, acho que cê não assistiu um filme, vou igual águia, porque pra mim a lástima desceu redondo, enquanto vou igual águia, só visão de pombo, blé, 2, 3, nem só de grito vive o homem, eu no meu caso, o silêncio me alimenta, o mesmo silêncio que aparece quando não tem as fama e os gritos em volta, o silêncio que tormenta, cê entende? por isso mesmo quando eu olho pra MC, eu vejo o próprio reflexo, e eu tento colocar rimas em cima de uma batida, sem apontar seu defeito, só fazendo o verso inexo, nem de grito só vive o homem, mano, mas eu tô na correria, eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia, as mãos pra cima, aquela vibe, meu freestyle, uma pancha, euforia, eu vivo por esse momento, irmão, e o silêncio é o que responde, que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero, a fama não é o suficiente, pai, eu tô na missa como James Bond, eu não, eu vivo por propósito, é óbvio, eu não vivo só pensando em óbito, eu vivo meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários, ou sei lá, só um depósito, por isso que eu me deposito, cê não entendeu, o papo é reto, ele não é torto, se você vive pela vibe, a mão pra cima, se a plateia não te manda vibe, você é um homem morto. Sou um homem vivo, porque minha rima responde o que eles pedem, meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano, ou se pá, pode ser Ted, não me importa a forma que ele vai chegar, mas eu sei que quando a gente quer, consegue, porque travando, mano, a trancos e barrancos, eu tô fazendo minha conta, subi só mandando rap. É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso, cê não entendeu, por isso que eu retrocesso, Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso, você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso, se cê não entendeu, me depositei nas rimas, em cada verso, em cada estrofe, em cada vida que eu salvei, eu sei que eu me depositei nas esquinas. Não, eu não sou Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme, porque eu não assisti o regresso, mano, eu sou o pequeno urso na floresta que atravessou ela a pé e tô no meu progresso, eu tô fazendo bem diferente, eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso, ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano, pode ser igual dos 5 curiosos. Pode ser igual dos 5 curiosos, pode pá, mano, rima em brasa, então você pode ser um urso pardo, mano, te garanto, cê pode ser branco e pular de volta pra tua casa, eu te garanto que agora eu tô te batendo, se você não entendeu, esse é o peso do Bang, eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue, é urso pertubanco, me chama de Ying Yang. É, tem um urso polar mesmo, tá ligado, ele tá longe na Antártida, parceira, esse é o enredo. Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema, eu sou o urso negro. É bem diferente, meu parceiro, e essa selva é o domínio, e você vê o que é a vocação. A savana é diferente, na floresta quem domina não é o leão. A galera tava gritando o seu nome e pra mim tá tudo bem, os outros não acabam quando o juiz a vida batalha só acaba quando o jurado bota em alguém, pois eu vim pra fazer o meu trabalho e não vim para criticar ninguém, se tão gritando o seu nome antes de acabar, vou morrer, mas pra caralho, pode gritar o meu também. Sim, eu acredito que seus raros vão gritar, só que acho que você usa isso de argumento na batalha, mano, a realmente me poxar, gritaram meu nome, eu pedi pra eles não gritar, pois tem que a batalha é diverso de verdade, então não vem poxar as rimas que duas notas, que em nenhum momento eu duvidei da sua capacidade. Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu apoio essa ideia, eu falei que eles estavam gritando o seu nome, mas eu não critiquei, eu abracei a plateia, você não entendeu que seu agosto fraco, e nessa verdade você é vagabundo, eles tão gritando o seu nome, eu acho que você tá pagando o corpo de Luiz pra todo mundo. Eu não sei o que eu sou o corpo de Luiz pra ninguém, aliás, eu só pago meu papado, aliás, eu não preciso de mais quadrado de humildão, rapaziada, tão vendo minha questão, aliás, moleque, cê é monstro do seu estado, por isso cê não desmerece quem tá desse lado, em nenhum momento eu pedi pra gritar meu nome, se eles gritaram, se sentiam representado. É exatamente o nome do trapo, e essa batalha já não vai além, como meu faraí no início do round, eu vou representar pra gritar em meu nome também, porque na verdade você é muito fraco irmão, e aqui você não é sujeito, conquistar o público só que lhe entrega nada, peste o MC, só que é ótimo, prefeito! Não, não sei lá, se não prefeito, sabe por quê? Eu sou o MC que está com de improvisação, em nenhum momento vocês vão ver eu aqui com um papelzinho falando pra vocês votarem na eleição, cê falou que eles vão gritar o seu nome, vão gritar o seu nome, de tanto ver você tomar tapa, e eles vão gritar depois que eu perguntar, quem morreu pra jota, eles se tachapam! Por que? Se eu falar a jota, ninguém sabe quem botou no mapa, nessa batalha eles vão falar que foi trevente o nacional! Não, eu digo que ele merece tomar tapa, eles sempre vem com essa sua catedrada, agora cê sabe que não se destaca, e hoje essa continua e você quer grito, só que o grito dele você vai tomar na lata, ele põe três vezes sem poder aí pra mim, quem perdeu três vezes o nacional? Não! E é por isso que de leão na verdade sou Smith e Will, você cantou felina, e é por isso que agora a sua rima é uma droga, tipo felina do Will, ai meu Deus, mas que manche e porcaria do yoga, é por isso que eu digo, não adianta, sente a batida e se joga, porque infelizmente o big é a pedra que chega no caminho e chega em comandar, e por isso que de leão dá certo, você fala que não há certeza, mas de leão cê só tem uma coisa em comum, a sua mente que está na presa, você pensa bem antes que caça, e eu caço só antes que tempo, até porque meu mano eu sou o cara que eu quero virar um exemplo, e é por isso que eu digo a desculpa cortar, sabe que agora te ajuda, já que é o yoga o leão, então vamos competir quem tem a maior juba. Ah, quem tem a maior juba, só que eu faço o meu free, e esse leão hoje veio de toca, não mostrei minha juba, mas mando aqui, você é o diga, eu te faço correr, falam felina, eu boto pra fuder, falam de Will, vai pro puta que pariu, eu não sorria, mas ganhei esse pé, ai, já tem pra entender, por isso mesmo que você não pode, é o ratatum que hoje só se fode, de paragão eu vou fazer pagode, é o ratatum então sou cocinheiro, eu boto tempero e você não pode, por isso mesmo que eu sou cocinheiro, e pra bota e a hoje é carne de bode, ai, você bem que é ligeiro, por isso sabe que não aposenta, da batalha você fala de skate, essa aqui não é 50-50, por isso que você é vacilão, sinceramente você é mau cuzão, e seu assunto aqui é o skate, eu corri com o pé, você corre mão, você tá entendendo, essa é a visão, por isso mesmo vai se fuder, fala de Will cantando felina, domina essa porra do flow matue, Minha vida é um filme de animação como Cusco, eu sou uma lhama, mas não como no prato que cusco, ou ela é um filme de terror, ver a criança saindo do arbusto, e quando a porra daquela câmera trava, a pateia grita no susto, eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo, meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como, aprendi desde cedo, ter humildade é do berço que eu trago, isso não é um filme, mano a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste, é, o início é triste, sim, a minha vida é um filme, daquelas que cê assiste no canal 5, e não lá no telecine, e por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela, era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela, uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo, ainda continua sendo a fera, e ela que é a bela ainda dorme mais cedo, e na macusa eu assombro, por que a vida é louca, eu não preciso de palco, faço o descer do salto, sou a fera que assombra as ruas de São Paulo, e que rua de São Paulo, eu corto suas asas na sua quebrada, voando igual NASA, por esse motivo minha rima em brasa, a bela dorme mais cedo, por que ela não vê o chão de brasa, não posso dormir mais cedo, por que eu sou o homem da casa, eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho, meu parceiro não posso moscar, por que se tem intruso é um empenho no ninho, por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo, sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro, cuspo fogo, você gosta de fogo, por esse motivo mano eu ganho, eu não sou o estranho no ninho, mas eu vi um ninho, cerca do destranho, isso é batalha, olha esse tamanho, 55 tinha bala no peito, essa porra é de perdas e ganhos, é, perdas e ganhos, lucros e perdas mano, nunca sempre é só sorte, revés também tá batendo na porta, esperando pra dar o bote, o estranho tá cheio mano, aliás o ninho cheio de estranhos, mas agora a casa da mãe Joana virou o rap, mais uma ovelha pra esse rebanho, mais uma ovelha pra esse rebanho, e por isso mano eu tô na treta, mano eu vou atrás de uma, por que eu sei que era ovelha negra, mano eu tô pastoreando, por esse motivo eu passo a visão, e mesmo cego nesse mantidão, não posso mexer o pastor alemão, pastor alemão, tá moscando e tá na contramão, por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho, ele teve sua missão em vão, e que nunca moscou, por isso mesmo agora só respeito o beat, não tem um limite, a ovelha negra virou marca, eu sou black sheep. Eu te matei novo, você sabe muito bem que sua rima é merda, por isso você não foi tiro, por causa da lorinha, você se fudou porque senão pra ver sua queda, então cê calma, toque uma merda, por isso eu vou chegando, cê sabe que eu chego, eu me faço duplazing, onde você tá fudida, porque você acabou de cair no topo do imparicente, tem diferença que eu não me mando de tudo, mano pode ter certeza que não vai ficar no M-Gero, até porque mano pode ter certeza que eu tô protegida, meu mano e honrando meu terreiro, ele fala só que você não é maloqueiro, antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro. Eu vou te acertar primeiro, então cê calma, eu vou chegando, de fato você sabe ser a lombra, você vai me acertar primeiro, se fuder eu faço isso, quero me acertar o nome da sombra, eu vou te acertar, por isso que eu vou chegando, você sabe onde cê vira meu fã, é que eu vou juntando, também a força da amizade, eles gostam, junto com você pra sair, rabengan. Oi, tudo foi, só que na batida eu não me acabo, se eu te chamo Naruto, eu sou tipo um porudo, minha rima vai fazer você tomar um ovo e rabo, ae, ó meu parceiro, por isso que agora é coerente, ele parece que eu manda, eu te bato, te traz pra frente. Nossa, fica me inovadora, eu vou chegando um monstro, minha rima é duradoura, por isso eu vou batendo, essa rima é minha, eu sou raiz, eu sou Naruto, você porudo, MC Moxinha. Caralho, eu que sou magia, tá panguando, que eu saiba, chegou a três meses, eu tô rimando mais de seis anos, só que no final, dito do mano, é pra esse proda, filho do demônio, assassino, meu Deus, sou a tribuna, assassino, eu sou o que durma rosa. Aça que se dei a louca, essa me toma na boca, por isso eu vou chegando, você significa, se ela chegar na batalha, ela vem vendo que atrapalha, e ela vem falando, ela vem sentando câncer, olha só que engraçado, puxou essa peneira, na minha eu tô indigente, é vergonha, que você quer, hoje a Nevisky, sem dar nutricente. Ele fala de interno, tudo que eu mando agora ir pra, só que no final, de tudo que eu mando, eu tô rimando, porque eu tenho certeza, que nessa hora que eu vou ir matar. Falou de inferno, isso que você disse, foi esse o inferno do fonte, que é uma na rosa, esse é o inferno da Nevisky. Então rapaziada, agradeço a você de coração, pelo apoio e pelo carinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, abscisse todo dia, eu vou ter vídeo novo, aqui no canal, é meu solo HD, é isso, reagimos a 48 minutos, tamo junto, é nóis, falou. Tchau.